Abertura 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 Está feito, vamos a aromarito e falta-nos 1 ponto para sermos campeões Manel, vou lhe dizer Falta-nos 1 ponto para sermos campeões Vamos apoiar agora a equipa no aeroporto Abertura 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 Cantuazão, stop. São um campeão. Quarto! 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 O Conceição faz o Porto Campeão! 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 O que é isso? 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 Eu quero o Porto campeão! Eu quero o Porto campeão! Ale! 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 Eu quero o Porto campeão! Porto! 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 Ale, 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 eu quero português, 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 eu Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, che campeões, caralho!